. Bom dia! Ai, gente... Tô acabada. Falei pra tu? Aí, ó, tá batida, tá a pista chateada. Sabe por causa de quê? Porque não vai com a gente pra Miami. Gente, eu já tinha até esquecido disso. Que loucura. Fica assim, não, Rússia. Faço uns vídeos lá pra tu, faço uma série e mando pra tu. Até o Catrancana, assim, gostoso, eu faço vídeo e mando pra tu. Ai, Terezinha. Mas tu tá assim acabada, então por causa de quê? Porque eu encontrei o homem da minha vida! Gente, ele é perfeito pra mim. Tem uma... Terezinha, tem uma semana que esse homem não me dá um descanso. Você sabe o que que é isso, né? Adoro esses bofs resistentes. Maratonistas sexuais. Deixam a gente até com olheira. Conta tudo, conta tudo. Calma, viado. Calma, que contar tudo é muito detalhe, me dá um pouco de preguiça. Mas olha só, vou resumir pra vocês dois. Gente, ele é perfeito. Impossível! Terezinha, eu não vou discutir com você, tá? Porque já já vocês vão conhecer ele. Ele só tá rodando atrás de vaga. Já já ele chega. Rodando atrás de vaga? Aqui na frente tem vaga aberta do portão? A vaga aqui do portão pega sol. O sol resseca o estofado do conversível. Socorra! Socorra! Sou louca pra montar num desses. O quê, Velu? Você quer montar num conversível? Um homem que tem conversível, né, Tereza? Gente, ele é a minha cara, a metade. Vocês acreditam que ele é louro, de olho azul, gringo e é tcheco? Que tcheco! Opa, 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 Moroviski! Ai, que fantante de você! Gente, deixa eu apresentar pra vocês. Esse daqui é o Velnut. É o Ronald Birutjadivonski. Que fofo! Esqueci de falar pra vocês. Ele não fala português, só fala tcheco. Ué, como é que tu entende? Tu mal fala o português. Ah, coitadinha. Eu entendo, sabe por quê? Porque a gente é super conectado, né, Luzão Juan? Eu adoro esses casais assim, super conectados. Mas o que ele disse? Traduz pra gente. Ele falou que adorou conhecer vocês. Viarjuna. Viu? Gente, acabei de entregar a minha última leva de quentinhas antes da viagem. Agora eu estou oficialmente de férias! Dona Jo! Deixa eu te... O quê? Hóspede novo? Não é hóspede, é o meu namorado. Tá? Ele é tcheco. O nome dele é Velnut Dona Jossa. Dja, 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 Dja. Pobo, né? Só que ele não é fajuto igual a russa, não. Ele fala tcheco de verdade. Essa daí... Dona Jo, sabe o que ele falou? Que ele adorou assim a sua pensão. Tem que estar muito apaixonado mesmo pra achar isso aqui lindo, né? O que é isso? O que é isso, Velnut? Ele tá me chochando? Tá te chamando de cadela! Terezinha, para que você não entende nada, tá? Ele tá falando que ele adorou o seu cabelo, achei incrível. Impossível! Impossível! Um cabelo que tem o dedo de raiz queimada! Se eu tô no lugar dele, já tinha provo. Você sai dessa profissional, que tá toda queimada esse cabelo dele. Olha o recalque vindo! Desviei, escrota! Desviei, escrota! Meu, ele adorou você! Que bom que ele gostou. Fala pra ele que eu faço escova de quiabo com andiroba, tá? Que é isso. Falou pra ele. Eu vou falar, ele é muito fofo, né? Ele é lindo. Opa, amor-ovski, é gordo-ovski, vai te levar-ovski no quarto-ovski pra... Eu vou levar lá pra te mostrar todos os produtos que eu uso no cabelo. Vem comigo. Opa! Ele adorou meu cabelo. Odeu-ovski! 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 É de um ladrão! Sim, sim. Edio! 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 Não tem certeza que tu vai entregar teu macho na mão de jabulone só assim, né? Ah, Terezinha, deixa eu te falar uma coisa, o nosso amor é perfeito, nosso amor é livre, aberto, é moderno, entendeu? E é até bom, sabe por quê? Dá saudade, daqui a pouco ele volta assim, ó, cheio de fogo. Ai, eu amo! Parece ser um sonho mesmo. Ai, dona Jo, e é um sonho mesmo, ele é uma delicinha. É só passar um gostosão aí pra cá e falar que ela vai esquecer esse gringo, bater palma pro outro, que passar. Não, ela tá gamada, gamadinha. Gamadinha. Tá, tá gamadinha. Pô! Essas vit... Veuninha! Tudo bem? Ah, meu filhinho, eu não tinha te visto. Tudo bom? Vamos lá. Vai ver agora. Tudo bem? Mas se escapa ele, vai lá. Maiko tá tão bonito! Ah, tá mó gato! Maiko tá com o maior corpão aí. Olha lá, olha lá. A dançando, que eu pego a garra, não é novo? Ô! Gente, para tudo, para tudo! Que em sete anos de vai que cola, eu nunca vi a Velna não dar em cima do Maikinho. Opa, opa! Gente, aliás, vocês estão me lembrando de um negócio aqui que eu já tinha até esquecido. Foi muito bom te encontrar, Maikinho, sabe por quê? Eu quero muito encontrar a Jéssica, sua namorada, pra esfregar o meu tcheco na cara dela. Ih! Olha, Veuninha, se fosse na minha cara, eu adoraria, tá? Agora, eu acho que a Jéssica não vai curtir muito essa ideia de você esfregar seu tcheco na cara dela, não. Maiko! Maiko! O tcheco, no caso, é o namorado dela. E, por sinal, é um rapaz muito bem apessoado. Obrigada, querida. Agora, com licença, eu vou me retirar, porque eu vou lá buscar o meu namorado. É aí que eu vou contigo, meu amor. Eu acabei de ter uma ideia aqui. Você não quer ficar junto com ele, tomando conta da pensão, enquanto a gente vai viajar? Gente, eu não contei pra vocês. Não. Gente, a gente tá indo pro Caribe. Fala no meu nome quando chegar lá! E, no final do tijão, a gente pegava aquela Avenida Brasil quando vinha no Motel Caribe, Pai, a gente cai apagado!